Abertura 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 2... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 3... O que aconteceu? O que é o que é o que é? Aplausos Aplausos Ręce Na Psikowa Borok Koro ma Aplausos 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 Tinho, Tinho, Tinho! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Faulowało Pagodna Głodkow. Boa, Boa! 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 O final do chão está chegando, o final do chão está chegando. o 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